oi gente tudo bem passando aqui só para dar um bom dia e falar que aqui nossa rotina já começou hoje é o primeiro dia de aula aqui nos Estados Unidos e aquela correria de sempre né já comecei com a minha rotina acordar muito cedo arrumar as crianças preparar lanche trazer para a escola e acabei de deixar as duas elas são uma felicidade só né para reencontrar os amiguinhos e conhecer a professora nova aí acabei de deixar agora são oito e meia da manhã aqui quando for duas e cinquenta ela sai aí eu vou deixar uma fotinho delas aqui para vocês verem tá bom beijo e até mais tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí